Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com o PES 2019 rumo ao estrelato com o Brunelli Junior, galera Queria começar me desculpando, sem querer eu dei um spoiler do que vai acontecer no PES 2020 aqui no canal Seguinte, vamos aqui em configurações de aparência, tá certo? O Brunelli Junior, se é Brunelli Junior, significa que o nome dele é Henrique Brunelli Junior Porque o nome do pai é Henrique Brunelli e o filho é Henrique Brunelli Junior E eu fui inventar de colocar Arthur Brunelli Junior, só que não existe, não tem como o meu filho ser Junior no final Sendo que o nome dele é Arthur, então vamos colocar aqui Henrique, vocês vão entender, o pessoal da live já entenderam né Vamos colocar aqui Henrique, então o nome do meu filho é Henrique Brunelli Junior E no PES 2020, o filho do Brunelli Junior, o Arthur Brunelli, ele sim vai se chamar Arthur Brunelli, tá ligado? Então eu acabei cometendo um erro e dando um baita spoiler do que vai acontecer no PES 2020 né Não era pra vocês saberem disso tão cedo, mas agora vocês sabem Então o Brunelli Junior vai ter um filho, né, que vai ser o Arthur Brunelli E provavelmente ele vai ser português, beleza? Então vamos ver Inclusive eu tô fazendo rumo ao estrelato em live todos os dias na twitch.tv.brunelli E lá eu já criei o Arthur Brunelli, ele é português e começou na Liga Portuguesa Estamos fazendo rumo ao estrelato lá E também em live eu tô fazendo Master League com o Overhampton da Inglaterra Enfim, rola muita coisa nas lives se você quiser colar twitch.tv.brunelli Fechou todo dia às 8 da noite Bom, agora que tá tudo certo eu queria pedir desculpas pra vocês Que eu falei assim, galera, eu nunca vi nenhum youtuber que fez aí um rumo ao estrelato Ou modo que era jogador com um jogador italiano, né E aí vieram uma galerinha chata falar que eu tava desrespeitando o Fisio, né Que fez um italiano E galera, não tem nada a ver, eu conheço o Fisio, só não assisti a muitos vídeos dele Troca ideia com ele, inclusive conversei com ele lá no Whats esses dias Então tudo certo, só queria mandar um grande abraço aqui pro Fisio Inclusive o canal dele vai tá aqui, se vocês quiserem ir lá conhecer E deixar um hashtag VimPeloBurnelli pra mostrar a nossa força Agradeço vocês Ele também tá fazendo rumo ao estrelato lá com um jogador italiano E tá muito legal, então eu aconselho vocês irem lá ver Ele lá joga no Frozinone, fechou? Chega de enrolação, gosta dessa série, deixa o seu like Se você for novo se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações Não perde mais nenhum vídeo E me segue em todas as redes sociais que estão passando aí na tela pra vocês Principalmente no Instagram, batemos 5 mil seguidores lá em rumo aos 10k Bom, a gente vai fazer aqui o seguinte galera Como vocês sabem, a gente fez aqui a pré-temporada Ganhamos o primeiro jogo, o segundo E perdemos o terceiro, né? O campeão da pré-temporada foi o River Plate Vou fazer o seguinte, a gente tá jogando na dificuldade profissional Eu vou jogar mais esses dois jogos aqui A estreia no campeonato italiano no profissional ainda Como vocês sabem, eu não minto a dificuldade pra vocês Está no profissional E se eu ver que o nível do campeonato italiano é aquela coisa Aí eu já subo pro nível crack, fechou? Essa temporada que eu quero me estabilizar no profissional crack Pra na temporada que vem ou na seguinte a gente já tá no estrela Porque, como eu falei pra vocês, o meu objetivo nesse pass É alcançar o nível lenda de dificuldade Tanto no Rumo Estrelato quanto na Master League Na Master League a gente já chegou no nível crack, né? O próximo é o estrela e depois o lenda Que a gente ainda tá no profissional Então, obrigado pelo apoio e vamos que vamos Pro primeiro jogo do episódio de hoje Estreia na Série A Team contra o Chievo Verona O jogo é fora de casa Brunelli Jr. tá de titular com a camisa 13 em homenagem ao pai Então, tudo certo aí 17 anos, 72 de overall Titular aqui na ponta esquerda A gente é o melhor ponta esquerda do time, né, mano? Maravilha! Então, vamos lá, rapaziada Ah, e eu vi uma coisa que vocês falaram, né? Vocês querem que o Brunelli Jr. jogue nos times rivais que o pai jogou Por exemplo, o pai do Brunelli Jr., né? Eu joguei no Barcelona Então, vamos jogar no Real Madrid Joguei no Chelsea Então, vamos jogar, tipo, no Arsenal Joguei no... qual outro time aí? Joguei no Borussia Vamos pro Bayern de Munique Não vai ter como, né? Mas, enfim Acho que vai ser legal isso aí mesmo, tá ok? Até porque eu fiquei devendo ir pro Real Madrid No outro rumo, sei lá Nesse aqui, pode ser que o Brunelli Jr. vá para o Real Madrid Então, vamos pro jogo! Vamos nessa, então, galera E eu queria dar mais um recado pra vocês Parem de zoar isso aqui Vocês estão me zoando com esses fios aqui Galera, isso aqui é o fio da internet, ó Esse é o fio da internet E esse aqui é a fonte É onde tá ligado meu computador Meu videogame Minhas luzes Tudo aqui Então, não tem como eu tirar Eu tô... Meu cenário tá em construção Eu vou tirar esses fios daqui Mas não é barato e nem rápido Então, parem de zoar os meus fios aqui, tá ok? Fazem parte do cenário Em breve eu vou botar uns quadros aqui Penderar umas camisas de time Não sei o que eu vou fazer Mas, parem de me zoar Seus filhos da mãe Vamos lá Ó, escanteio aqui pra equipe do Quievo Verona Vamos lá Vem bola na área Tirou o Brunelli Jr. Ó o Castro aí Vem o Quievo Verona Fez o levantamento Bola na área Cabeçada Foi pra fora Ó o Brunelinho Recebeu bola aqui na ponta Vão, Brunelinho Faz o drible aqui na marcação Brunelinho Levantamento Sobe de cabeça Bola sobrando Vai, vai, vai Camisa 8 Ah, não foi Saiu Vem, vem, vem Valeu, valeu Que bola No Brunelinho Ô, mano Perdi a bola Coloquei ali Vem, devolve aqui no Brunelinho Que bola No Brunelinho Bate pro gol, Brunelinho Falta Falta em cima do Brunelinho, hein Brunelinho conseguiu uma falta Faz o gol, mano Pelo amor de Deus Vai, vai Faz o gol Bateu Na barreira, cara Primeiro lance Do Parmão no jogo E é na barreira Ah, meu Deus, velho Isso Vai aqui no Brunelinho Valeu, que bola Brunelinho E zarinho Ó só o Brunelinho Corta a marcação Faz o levantamento Brunelinho Bola na área E o maluco mandou uma bike, velho E acabou o jogo 0x0 Péssima estreia aqui no campeonato italiano, galera Resultados aí da primeira rodada, galera São esses aí que estão na tela pra vocês Eu pulei, né Eu vou lá mostrar de novo Pera aí Mas enfim A gente tá ali na nona colocação Com somente um pontinho Como eu tinha prometido aí Os resultados da primeira rodada, beleza? Prêmio de melhor da Europa, galera Vamos conferir quem vai levar esse prêmio aí Cristiano Ronaldo, né Agora o prêmio não é mais licenciado Essa taça horrível aí Quem sabe um dia Brunelinho Jr. também não ganha uma E aí a lista dos melhores jogadores, né Cristiano Ronaldo da Juve em primeiro Messi do Barça em segundo Neymar do PSG em terceiro Bom, a próxima partida agora é contra a Fiorentina Vai ser um jogo mais difícil do que o jogo contra o Chievo Verona Mas a gente vai pra cima mais uma vez fora de casa Bom, vamos colocar o segundo uniforme, mano Esse uniforme azul é muito lindo Então, bora pro jogo Vamos lá então, molecada Jogo contra a Fiorentina Fora de casa mais uma vez Segunda rodada do Campeonato Italiano Estádio Artemio Franchi Franchi Não sei como pronuncia Mas tudo bem Vamos lá então Rola a bola, tá valendo Brunelio Jr. buscando seu primeiro campeonato Seu primeiro gol no Campeonato Italiano Rola a bola, tá valendo o jogo Vem, vem, vem Isso, que bola No Brunelinho Vai, Brunelinho Bate pro gol Esportielo Primeira chance do jogo Chute muito ruim Acabei sendo substituído E acreditem ou não É o segundo lanço do jogo Porque ó Só teve um chute na partida Que foi o meu E o jogo tá complicado Bom, acontecendo alguma coisa aqui Eu mostro pra vocês Acho que vai acontecer um gol agora, hein Vamos lá time Né, não vai É, acabou Mais uma vez 0x0 Só teve um lanço do jogo Que foi o meu chute Que eu não quis, né Tocar pra ninguém Resolvi dar uma bomba E... 0x0 de novo Resultados da segunda rodada Aí na tela pra vocês, molecada E a gente com esse resultado Cai pra décimo segundo Dois jogos Dois pontos E agora é jogo pela Copa Vai ser mais tenso ainda Time do mês de agosto anunciado O Brunelinho Jr. ainda não conseguiu Estar na seleção da semana Do mês, na verdade Porém, temos dois jogadores do Parma O Gasola e o Barilha Ou Barilha Não sei como pronuncia Mas show de bola Bom, galera A gente tem agora Dois jogos muito importantes Jogos que não vão poder ser 0x0 Que é a Copa da Itália, né A Team Cup A gente vai enfrentar o Sassuolo O primeiro jogo aqui é na nossa casa E o segundo é na casa deles Então, cara A gente tem que fazer gol Não só o Brunelinho Jr., né O meu filho Mas os jogadores, né O time tem que fazer gol Porque não vai dar, cara Não vai dar Bom, deixa eu ver como que é o nosso Não Como que é o nosso terceiro uniforme aqui É um todo preto Lindo, hein Tá, o Sassuolo Vocês vão com esse branco Não acho tão bonito Esse aqui eu já acho mais legal Então vamos com esse preto A gente tá ali Titular na ponta esquerda Vamos pro jogo Vamos nessa, então, rapaziada Copa da Itália Right now, mano Vamos lá Tem que ganhar Tem que ganhar Não tem outra opção Porque é mata-mata, rapaziada É ir de volta Não sei se o gol fora conta aqui Mas se conta A gente, então, não pode tomar gol nessa partida Vamos lá Bola pra cima Bora pra cima deles Vem, vem, vem Olha só que bola Brunelli Júnior Dominou bonito Vai de canhota Bola desviou E gol Vamos, caramba O primeiro gol de Brunelli Júnior No campeonato italiano Na verdade, na Copa da Itália Com desvio, mas saiu Porque a canhotinha dele é boa Ele herdou do pai Vamos Brunelli Júnior faz o dele Tá lá Bom, tive que arriscar o individualismo, né, rapaziada Tá osso jogar no coletivo Então, ó Dominei a bola Tive o espaço Mandei pro gol Por sorte Desviou E acabou entrando pro fundo do gol 1x0 aqui Pra equipe do Parma Vamos, Parmão É isso aí, velho Ó Dominei bonito Caraca Dominei limpando o marcador E mandei a canhotaça na bola Desviou ali no peito do maluco E acabou entrando Mas eu não quero saber 1x0 pra nós Escanteio pros caras aqui, hein, galera Eles não fizeram nada no jogo ainda, mano Tô aqui no primeiro pau Ó Sua bola Vem Cabeçada pra fora É, acabou, galera A gente vence por somente 1x0 O gol do Brunelli Júnior E o jogo foi o que vocês viram Dois lances Um do Parma Um do Sassuolo Gol do Brunelli Júnior E bola pra fora aí do Sassuolo O jogo tá bem difícil Então Vamos que vamos Resultados, então, da primeira fase aqui Da Copa da Itália, rapaziada A gente ganhou E é isso aí Segunda partida, então, contra o Sassuolo Vamos lá É decidir a vaga e avançar pra próxima fase, né, rapaziada Os uniformes vão assim mesmo, então Show de bola Estamos ali titular na ponta esquerda E show de bola, rapaziada Mano É isso Vamos pro jogo Vamos lá, galera Agora é na nossa casa É decidir o jogo e ir pra próxima fase, mano Aliás, é fora de casa Tô buscando Eu confundi tudo Aquele jogo lá foi na nossa casa Esse é fora de casa Brunelli tá com sono Acabei de acordar Me desculpe Vamos lá Rola a bola Tá valendo o jogo Tá acima deles O levantamento A cabeçada Pra fora Vem cá, vem cá Colocou bolaça No Brunelli Júnior Que isso, mano Os caras tão quebrando demais Vem, vem Ó só Que bola No Brunelli Júnior Com desvio De novo Gol Vamos Pro Brunelli Júnior Com desvio Mais uma vez Mas ele fez É o que importa Os caras tão quebrando muito, galera Nossa, o Brunelli Júnior Tá apanhando demais Mas aí, ó O Dez ali me mandou a bola Eu mandei de 3 Não, acho que não desviou não, hein, mano Eu acho que a bola não desviou E, tipo, só entrou mesmo Vamos ver Ó o passe do Dez aí Né, meio bugadinho Olha só Ah, desviou no Marlon Hahaha Vamos 1x0 2x0 no agregado Olha só Que golaço Vamos Ó, comemoração dele A frechinha Boa Calaio Hahaha Gol do Calaio Mano Boa Olha só a jogada Eu nem Tava prestando muita atenção Um bico pra área E o cara fez o gol É 2x0 3x0 no agregado Mano Vamos Vamos passar de fase Biondini Olha o levantamento A cabeçada Pra fora de novo Acabou Rapaziada Brunelli Júnior E Calaio Fizeram os gols Aí do Parma E a gente avança Pra próxima fase Que provavelmente Deve ser as oitavas Né, essa aqui É Aquela fase que Alguns times jogam Pra ver quem Entra nas oitavas Né, enfim Jogo equilibrado Dois chutes Pra gente Dois gols Dois chutes Pra eles Nenhum gol E a gente vence E olha só Então passou o Parma Eliminando o Sassuolo Passou o Frosinone Do meu parceiro físio Eliminando o Bolonha Passou o Empoli Eliminando a Udinese E o Spau Passou aí Provavelmente Na prorrogação Né, fez Deve ter feito um a zero E levou pra prorrogação Então Nas oitavas de final A gente vai enfrentar A Internacional Mano Deixa eu ver Final Semifinal Quartas Será que já é as quartas Mano? Enfim Acho que é as oitavas É as oitavas Semifinal Quartas Oitavas Então Deu Milan e Fiorentina Parma e Internacional Napoli e Frosinone Cagliari e Lazio Do outro lado Temos Atalanta Contra Gênua Empoli vai pegar Juventus Roma e Spau Torino e Sampdoria E olha aí rapaziada A gente dominou A habilidade de liderança Show de bola Em mano Agora a gente pode ser líder Eu vou tirar Três pontinhos daqui Vocês me falaram Pra deixar O tudo em chute Vou colocar um em drible Aqui rapaziada Não Velocidade e drible Beleza E aí a gente Upa Bastante físico E resistência E chute também Agora eu quero que vocês Deixem nos comentários Qual o próximo Que a gente aprende Tem todos esses aqui Vou passar um por um Pra vocês Vocês olhem Aqui O nome da habilidade E ali embaixo Vocês olhem os dias Que vai demorar E é isso aí Chute com decolagem O que é isso mano? Permite chutes Permite chutes Que começam com trajetória baixa E se deslocam repentinamente Finalização acrobática Tá ok rapaziada Então vocês deixem nos comentários Qual vocês querem que eu aprenda Ó especialista em pênalti Permite bater pênaltis com mais precisão Hum interessante Tem especialista em falta não? Ou tem? É não tem especialista em falta Tá então deixem nos comentários Qual vocês querem Que o Brunelli Júnior Aprenda pro próximo episódio Falando nisso A gente então encerra O episódio de hoje Com 7 partidas pelo Parma Uma pontuação média De 7.2 por partidas 4 gols e 1 assistência Rapaziada No episódio de hoje A gente fez 2 gols Show de bola Brunelli Júnior Aqui A habilidade ofensiva Está em 81 Controle de bola Está em 70 Quase 71 E o drible Está em 72 Por via das dúvidas Passe e rasteiro Está em 67 Beleza? Aqui Não é tudo 40 Porque a habilidade como goleiro Está em 41 E o chutão também está em 41 Show de bola Então é isso galera No próximo episódio Então aqui a gente vai enfrentar Genoa, Juventus, Torino Sassuolo novamente E aí eu faço mais Essas duas partidas aqui Pela Copa da Itália Beleza? E vão ficar 6 jogos No próximo episódio Só depende de vocês Deixarem bastante like aí E é isso aí Beleza? Se você gostou Então deixa o like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Que eu estou passando aí na tela Porque o Brunelão Vai ficando por aqui Fechou? Valeu Fala até a próxima E eu fui Tchau Ah, lembrando Twitch.tv Barbrunelli Tem live hoje Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau